Na verdade, é a décima edição do ABRH na Praça, segundo online, com essa versão aí, no período de pandemia. E estamos oferecendo mais de 5 mil vagas, nós temos aí mais de 50 empresas que estão fornecendo essas vagas para o ABRH na Praça online. E nesse ano, assim como foi também no ano passado, mas nesse ano temos, além de mais vagas, temos mais cursos, que está sendo oferecido para a comunidade gratuitamente pelo site da ABRH, que é o abrhgo.org.br. Isso vem acontecendo, nós estamos percebendo que existem as vagas, mas infelizmente as vagas não são completadas no feirão do emprego pela falta de capacitação profissional. E por esse motivo, nós buscamos uma parceria com a plataforma digital de ensino à distância para oferecer essas vagas, que são 85, para oferecer esses cursos, que são 85 cursos aí para toda a comunidade. Ô, Dato, e todos os cursos gratuitos e que vão ser feitos, podem ser feitos online, é isso também? Exatamente, são cursos online pela plataforma de uma empresa que nos ofereceu essas oportunidades aí para capacitação profissional. E para isso, é entrar no site da abrhgo.org.br. Lembrando que as vagas, essas 5 mil vagas, elas estarão disponíveis amanhã, a partir das 8 da manhã até as 20 horas. Então, os candidatos precisam entrar na plataforma também, no site que eu falei agora, da abrhgo, para cadastrar o seu currículo. Agora, os cursos, eles podem ser feitos por um período até 30 dias, depois dessa data, a partir da data de hoje, a partir da data que estão vendo essa matéria de hoje. Aí, em 30 dias, eles têm aí a possibilidade de fazer a capacitação. Além dos cursos, nós estamos durante toda essa semana fazendo lives, né? Ajudando as pessoas a ter um posicionamento melhor no entrevista de emprego, a forma com que ele se comporta, o que ele vai apresentar aí para as empresas que vão entrevistá-lo. Então, está acontecendo às 17 horas também nesse mesmo site, Manuela. 5 mil vagas, você disse, é muita coisa, né? Então, assim, para quem está ali precisando de uma oportunidade, precisa de emprego ou talvez de mudar de emprego, alguma coisa assim, são quais as áreas dessas 5 mil vagas que estão sendo oferecidas? Essas vagas, elas são dos nossos associados e parceiros, né? Então, eu tenho desde vaga operacional de indústria até vagas estratégicas de gestão. Então, eu sempre digo, desde um salário mínimo até vaga de 15 mil. Então, a pessoa, a gente chama isso de cardápio de vagas, então é necessário que o candidato entre no site, olhem quais são as vagas que estão aderentes ao seu perfil, né? A sua experiência profissional, a sua capacitação profissional e se candidate. Então, ele está, como eu disse, é um cardápio, então está bem diversificado e vai depender, obviamente, do seu perfil aí para se candidatar para essas oportunidades que estão surgindo. Mas, realmente, são 5 mil, inclusive 1.500 a mais do que o ano passado. Isso é um sinal bem positivo de aquecimento aí da nossa região, né, Manuela? Da economia, né, Datsun? Sem dúvida alguma, a gente fica muito feliz com isso e é aquilo que você disse agora há pouco. A vaga tem, a oportunidade existe, só que está faltando qualificação. E aí, por isso, eles estão oferecendo as vagas, como ele acabou de dizer, 5.500 vagas, inclusive vagas a mais do que no ano passado e também os cursos. Então, para você que, às vezes, você pode se encaixar naquela vaga, mas está faltando aprimorar alguma coisa, aperfeiçoar alguma coisa, o curso vai ser oferecido para garantir e, se Deus quiser, todas as vagas serem preenchidas, né, Datsun? É assim que a gente espera, viu? E, infelizmente, no ano passado, a gente percebeu que nem todas as vagas foram preenchidas no ferão. Tá. Então, e aí, a nossa necessidade é a atenção maior, enquanto a BRH, de buscar parceiros de capacitação profissional e oferecer para a comunidade. Lembrando que esse ferão acontece uma vez por ano e já é a décima edição e da segunda vez online. Estamos sentindo falta daquele calor humano, literalmente, né, daquele calor grande que a gente fazia. A gente sente, né, Odato, mas, infelizmente, a gente ainda não é hora de voltar com grandes eventos e tudo. E, assim, alguns eventos acontecem, mas aquilo que pode ser feito online, naturalmente, vai ser feito para garantir mais a segurança, mas isso não te impede, viu, de participar. Pelo contrário, você não tem nem que sair de casa ou, talvez, mesmo, do seu trabalho você consegue fazer, consegue uma brechinha. É mais uma oportunidade para você fazer de qualquer jeito. Entra lá no site, abrhgo, tinha a Lininha colocar ali para a gente, abrhgo.org.br, para você preencher a vaga, para você participar e, inclusive, aproveitar os cursos também. Edadson, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Sucesso para vocês no evento.